Meu pai, eu não acredito que era mais fácil de fazer, mas você quer se enganar... Você não pode... Você não pode sair... Isso é um problema. Quem gostou da sua cara, você pode abrir? Eu acho que é um problema, porque é uma coisa que você não aperta, eu estou fazendo isso... Hum Hum Opa para isso vamos lá Isso é ruim É o mesmo É porque Aí é isso Agora não está Logo no mundo Está mal Agora eu estou Não Aí está Aí está Como isso Como é que eu estou O meu Como é? Eu estou Como é que eu estou Eu estou Estou Ainda . 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 Eu acho que acho que. Tudo bom. Eu, eu recebi tudo bom. Eu acho que vou falar com todos nós, o que está aqui no momento. Começamos a me seguir aqui. É mesmo que se acabeça. Eu vou conversar com a minha família. Eu vou conversar com o meu pai está te antecedendo. Eu vou vim aqui. Agora você vai ver, essa é a gente atingida. Homem das pessoas só com o cara de vida. Eu vouมา de volta para a minha família. Eu acho que é bem gostoso. É muito bom conhecer você novamente. É muito feliz de conhecer você novamente. Muito obrigado. Então, minha família é o meu. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. É, é. Eu amo. 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 Não só faz isso. Mas não pode fazer isso. Lógico diz, não existe isso. A gente vea isso, ela vai se lembrar da minha casa. Agora a gente já vai se lembrar da minha casa, a gente vai se lembrar que eu vou lá. Agora ela vai se lembrar Eu acho que é muito bom. Eu não sei se lembrar disso. Talvez não dá, não dá. A gente não fala nada. 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 Então ele diz um pouco mais sol e não faz isso. Mas o pai dessa pessoa é arredondas. Se você quer dizer filhos, filhos, filhos e os perigo. O pai diz que diz que se não se vê na nascida. Esses foram novos e criando o corpo. A gente não tem muito tempo em nossas vidas. Não é só a afa e緊feira. Sou a infelica de galera do Naruto. A CIDADE NO BRASIL Como você tem que ver, você pode ver o cara? O que você quer ver? O que você quer ver? O Canadá, o Holandês, o Bélgico Venezuela, o Oltariano O Suício Angola, Malawi, Mozambique A CIDADE NO BRASIL O que você quer ver? O que você quer ver? Eu não tenho o cara Você quer ver? Você quer ver? Não, 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 não. O exemplo do que a gente acha que a gente não gostou, e a gente não gostou. A gente usou pra gente não gostou. A gente não gostou, não gostou. A gente não gostou. Você não gostou da vida, porque a gente não gostou. Na minha mãe, eu gosto de lutar. A mãe me cuidar essa coisa do que a gente não vai hoped. Ela não é tão difícil, mas não vende para mim. Depois do que a gente gostou, mas você gostou. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não sabe. Ok, eu tenho que fazer isso. Isso é o que você quer dizer. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não, não não. Ok, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você precisa力 de isolamento. Você precisa falar também? Sim. Isso você quer fazer. Mas você não sabe o menos vai 사람들이? Esse é o mesmo, o que você tem? Como reduz como fazer a barava essa segunda segunda vez? Porque eu sei. Não sei se ele está descondo depois. Eu ainda não sei. Poristem outros últimos amigos? Não. Mas como você quer se decidir a comum? Iw stretchar como se fez na minha expectedgem. Já que nós irei á proporção? se hoeveu os outros. Nos outros é que as pessoas ficam ocupados, fazemos a seguir. Não tem nunca atento. Eu disso acho que é diferente, mas não tem ninguém que se juntar. Então é que é isso? Como é que é isso? Eu tenho que dizer? Como é que é isso? Como é isso? Como é que foi? Como sabe? Como é que é isso? Não trouxe aqui. Nós não temos muita coisa. Nós fizemos isso. E este ano passado, o que é que fazemos? Nós não fazemos isso. Nós temos uma coisa. Nós temos uma coisa que fazemos não. Mas... Nós é um problema. Nós temos um problema. Ele bittenосas. Então ela interessa. Você tem um problema de que a gente quer dizer. Então, ela é um problema. Então, nós temos um problema. Ok. Ok, ok. Mas, quando eu não me lembro, eu não me lembro, mas eu não me lembro. Não é um problema para fazer uma pincelha, mas... Ela não é uma pergunta, a gente não é uma pessoa. Não é uma pessoa. É uma pessoa que eu não sei. Eu estou a fazer isso. Eu estou a fazer isso. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então, vamos lá, vamos lá. Todos there. Olha que untou. textediu para todos eles. Todos nós vamos lá. Por muitosrinares estão aqui, cálreras há limón. Their cidades e os homens lhe definitivamente o poder. Eu uso seu carrego de Sáquita. É isso aí. Então eu falo para a América, eu falo para fazer isso porque eu falo sobre isso. Eu falo sobre a Unidade. Está na U.N. Um Comissionão para UFG. Isso é um homem que nunca faz. Beleza e um homem de Deus. No corpo em cérebro e sim? Não, não, por favor... Quem você quer dizer? Quem é a mulher? Porque é que vem do mundo que comece, tem uma mulher que acontece com a uma mulher que tem. Quer dizer, você pode ter vivido quando você quer ver. Não é assim? O que é isso? Stop, Kuremje, don't come again in the way. Ndjewu ndzaboku mba yeu, nifan da kufanje nini, nifan da kufanje nini, nifan da kufanje nini, nifan da kufanje nini, nifanje nini, nifanje nini, Stop, never come again in the way. Ok. Ndjewu nani chinuchachimisha kuri yisi, nifanifan西imikachimisha cind quatre— «P attributes to me » Ndjew. Now I'm tired there, by watching all this else, nifanicaazza burza ash — Por mais no fim de fazer isso, para não sear. Por mais não sear, não prefere. Por mais não sear. Agora não é um isso, não é? Quando a gente entra nesse universo… Temos a por mais a gente. Ela não vai. Eu tenho que ter muito ansiedade. Como é que ele tem que ter? Você parece que é que o pessoal estáảng com vocês. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.